Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! 8 de março de 1995, na rua Edna Lima Pires, cidade de, olha, bairro Terra Santa, Santa Bárbara, né? Presidente, o Emerson Santos, presidente Emerson Santos, regente Jefferson Cunha, vice-regente Marcos Alexandre, Instituto de Linha, Léo Alencar, a famosa tem 25 linhas de frente, olha, 25 linhas de frente, São, olha, 20 e 26 anos da Fafá, com 53 em total, né? Foi depois de notar, campeã no ano de 2008, pela Liquibamba, campeã da etapa do Gandial, Também, olha, os agradecimentos, primeiramente a Deus, por nos dar força para seguir tentando, né? Em nossas batalhas, né? Batalha diária de nossos dias, né? Aos nossos alunos, seus pais, alunos, pela confiança ao prefeito, né? Ao prefeito, João Elson, né? E ao vice-prefeito, Val Falcão, né? E a nossa... E a mensagem é o seguinte, A defensora, a defensora da beleza do mundo, não é aquela que, não é aquela que completa as pessoas, E sim, as pessoas se compõem, tá certo? Vamos acolher, com muito carinho, agora, direto de Santa Bárbara, A Fê... Em julgamento, a partir de agora, a Fê Muzma! Tira! 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 O que é isso? 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 O que é isso?